Boa noite galera, nesse vídeo eu falarei sobre iluminismo, teoria do esclarecimento Teoria que foi enfocada basicamente a partir do século XVIII Fazendo uma introdução básica do que foi E o iluminismo ele dá fundamentos para o liberalismo econômico E para os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade Nesse sentido inspira a revolução francesa e o processo de independência dos Estados Unidos Anterior a revolução francesa E o iluminismo ou teoria do esclarecimento tem mais força na Inglaterra e na França Embora haja iluministas em outros lugares como Frederic Hegel Esse Frederic Hegel ele inspira tanto os membros da direita como da esquerda Um dos hegelianos de esquerda mais conhecidos pelo processo historiográfico é Karl Marx O inventor, o desenvolvedor, um dos desenvolvedores da ideologia marxista E ele parte do princípio de Hegel para criar sua dialética marxista Que diferencia a dialética de Hegel que é outra Que é tese, antiteses e síntese O iluminismo ele passou a questionar valores Como por exemplo a escravidão Passou a questionar valores que o mundo conservador daquele período Começa a ficar de olho De olho feio para esse povo E entre outros iluministas podemos citar Emmanuel Kant O próprio rei David Ricardo Adrian Smith se fundamenta no iluminismo para desenvolver sua teoria de liberalismo econômico Entre outras coisas Que vai influenciar inclusive sociedades que se fundamentam em outras estruturas sociossociais Nesse sentido galera O iluminismo pode ser considerado a consolidação de tudo o que estava acontecendo Desde o século XV, XVI, XVII O iluminismo ele veio para uma ideia de esclarecimento De uma racionalidade maior do que motivação da fé Para o iluminista que fundamentou o liberalismo econômico Por exemplo, a escravidão era um erro Será que eles eram bonzinhos? Achavam que escravizar negros era ruim? Na verdade, para o iluminista que desenvolveu o liberalismo econômico A ideia de escravidão é uma anomalia Porque o escravo não pertencia ao mercado Ele não era consumidor Por isso a escravidão foi sendo banida Principalmente por influência desse movimento Que vai influenciar inclusive estruturas estatais Com surgimento dos chamados reinos absolutistas E nesse sentido galera Que eu venho trazer nesse primeiro vídeo Sobre o iluminismo Um pouco do que foi esse movimento Que como eu disse no começo Fundamentou tanto a esquerda como a direita O tocante é a Hegel E entre outros Hegel Perdão Que eu tive que fechar a porta Hegel Immanuel Kant Schopenhauer Entre outros membros da filosofia Que vai se fundamentar Descartes Com o pensamento Penso logo existo Será que ele quis dizer Isso realmente Que ele pensa Portanto existe Não No campo da metafísica Que ele diz Que as coisas existenciais Dependem de um pensamento Por isso Que Ele refere-se ao pensar E existir como algo Sinônimos nesse processo E no mais galera Espero que todos tenham gostado Desse vídeo E desculpe As interrupções E Deu o joinha Ou de joinha Compartilhe esse vídeo Nas redes sociais Comentem aí Se alguém não gostou Por favor Comentem também Se gostou Comentem E no mais Tenha uma boa noite Obrigado 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 E no mais